Você sabe o que mais cai em matemática na prova do Enem? Ah, eu sei, Renato! São lágrimas! Não, cara, não são lágrimas! Se liga porque a matemática, galera, é a matéria mais importante na prova do Enem. E você tem como tirar mais de 700 no Enem, mandando bem apenas nos assuntos que mais cai. Isso mesmo. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo claro, que é o quê? É te mostrar o que mais cai em matemática no Enem pra você ficar pronto pra tirar mais de 700 e fazer o seu último Enem. Pra começar, galera, você tem que entender que mesmo estudando pelos cursos considerados grandes aí, que você já viu, né? Eles não vão adiantar nada. Por quê? Porque eles tacam matéria em vocês sem saber o teu histórico. Se tu estudou ensino público, se o teu colégio particular o professor não tava nem aí pra base, eles não estão nem aí de como foi o teu ensino. E aí o que acontece? Tu fica perdido, não é verdade? Agora, depois de eu ensinar o método MPP pra milhares de alunos do grupo dos 5% e eles conseguirem mandar bem no Enem, tenho certeza que pra tirar mais de 700 no Enem, você precisa saber o que mais cai em matemática. E o tema número 1 que mais cai em matemática é escalas. Você já deve ter visto que escalas caem o tempo todo a prova do Enem. tem questão de escala. O que é escala? A escala é aquela situação que você tem o tamanho no desenho, deixa eu botar aqui, para o tamanho real. E aí as questões, elas vêm como? Escala, tamanho no desenho pro tamanho real. Ele te dá a escala, no mapa, um carro é representado por 17 centímetros. sabendo que a escala é de 1 pra 1000, qual em quilômetros, qual o tamanho real desse carro? Dando um exemplo, essas coisas. E aí você tem que ficar ligado também, porque nos últimos anos eles passaram a colocar relação de escala com área e com volume. Aí não tem mistério. É só tu pegar a razão, né, do desenho pro real e elevar ao quadrado, quando é área, e ao cubo, quando for o quê? O volume, beleza? Então, não tem mistério. E ó, se tu tá aqui com a gente, baixa o material da aula pra tu ir acompanhando e deixar isso guardado. Porque eu tenho certeza que com essa aula, tu vai tirar mais, vai saber, vai ter o norte pra tirar mais de 700 no Enem, beleza? Esse foi o primeiro tema. O segundo tema, você já sabe, estatística. Estatística, cara, não tem como, velho. Estatística. O que mais cai em estatística? Cai muito. Média, moda e mediana, né? O triplo M. É o triplo M da estatística, tá bom? Isso cai muito. Triplo M da estatística. Isso daí, galera, cai absurdamente o triplo M. Média, moda, mediana. O que você deve tomar muito cuidado, galera, é na mediana. Por que na mediana você deve tomar muito cuidado? Por que na mediana você tem que ver se o total de números é par ou é ímpar? Se for ímpar, não tem problema. Pega o termo central. Agora, se for par, você vai ter que pegar os termos centrais, somar e dividir por dois. Nos livros você acha, ah, vai ter que encontrar a média aritmética dos termos centrais, enfim. Dá no mesmo. Então, fica ligado nisso. E, ó, não esquece, tem que sempre colocar em ordem crescente a parada, beleza? Esse é o tema dois. Deixa anotado, porque você vai ver que faz total diferença saber isso na hora da prova do Enem. Agora, Renato, qual é o terceiro tema? Probabilidade. Meu Deus, é, ó. Cara, probabilidade é queridinho do Enem. Tá aí, ó, tá até os dados, porque tem muito dessa brincadeira. Agora, galera, na probabilidade pode acontecer de ser o caso geral, né? O que é o caso geral? Cara, probabilidade é isso. Probabilidade. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Probabilidade. É igual ao que eu quero sobre o total. Pra encontrar qualquer probabilidade, você pode fazer isso. O que eu quero sobre o total. Você vê, ah, vou lançar um dado numerado de 1 a 6. Quais chances de sair o número 1? O que eu quero? Número 1. 1 num total de 6. Mas, você tem que ficar ligado com a regra do E, né? Opa, calma aí. Você tem que ficar ligado com a regra do E, que eles cobram muito no Enem, tá? A do O também, mas a do E mais, né? Lembrando que regra do E você multiplica, né? E também ficar ligado na probabilidade condicional, né? Deixa eu apagar aqui. Na probabilidade condicional. Por que ficar ligado na probabilidade condicional? Porque a probabilidade condicional, galera, existem fórmulas e tudo mais. Mas, o que a gente sempre mostra para os nossos alunos? Cara, no Enem, você não vai precisar da fórmula. Você na probabilidade condicional, você vai ler. Porque o que significa uma probabilidade condicional? Ele te pede a chance de acontecer alguma coisa, correto? Condicionando uma outra que já aconteceu, tá? Então, é muito simples. É você vai diminuir o total, no caso. Geralmente, nas questões que tu faz, diminui o total. E é isso que tu consegue matar muita coisa de probabilidade. E, ó, todo ano cai isso no Enem. E você não pode ficar de fora. Tudo que eu estou te mostrando aqui é exatamente o que cai todo ano, todo ano. Se tu está curtindo aqui, se esse vídeo está te ajudando, já solta o dedo no like aí. Que assim o YouTube vai entender que esse vídeo está legal e vai recomendar para mais pessoas que precisam saber o que mais cai no Enem para tirar mais de 700. Beleza? Ah, mas eu não quero que meu concorrente veja. Cara, se tu tem esse pensamento, simples dizer que tu não vai passar. Correto? Porque quanto mais a gente ajuda o próximo, mais a nossa vida melhora. Então, vamos que vamos nessa corrente do bem. Agora, vamos lá. O próximo assunto é porcentagem. Meu Deus, porcentagem. Galera, porcentagem, lembra disso. Tem que estar na mente isso, ó. O total é 100%, beleza? O total é 100%. Show de bola. Guarda isso, que o total é 100%. Guarda isso daí. E, cara, está em dúvida na regra de 3? Na porcentagem, monta uma regra de 3. Acabou. Está em dúvida? Monta uma regra de 3. Show de bola. Monta uma regra de 3. Show de bola. Monta uma regra de 3 que tu vai montar. O total é 100%. O que você quer é x%. É só obedecer porcentagem abaixo de porcentagem, tá? E aí, que número fica abaixo de número. Não tem mistério. Show de bola. E o próximo assunto, Renato? O próximo tema. Olha aí, ó. Razão e proporção. Galera, escala está ligada à razão e proporção. Mas por que eu boto separado? Porque cai muito. É muito, muito importante que você saiba. Agora, aqui dentro da razão e proporção, nós podemos destacar a regra de 3 simples. Porque cai muito no Enem. Você faz muitas questões do Enem com regras de 3 simples. Muitas mesmo. Muitas questões do Enem tu consegue matar com regra de 3 simples, de razão e proporção. Então, anota isso aí. E não esquece que fração é uma coisa sobre a outra. Na última prova, por exemplo, estou gravando aqui nesse ano, de 2021, na última prova, teve uma questão que só queria razão. Uma das mais fáceis. Então, fica ligado nisso para não deixar o inimigo agir. E olha só. Todos esses assuntos que eu estou comentando, eu coloquei uma série de vídeos aqui embaixo para você assistir quando acabar, onde nós resolvemos questões do Enem para você detonar. Beleza? Então, não perde tempo. Acabou esse vídeo. Vai na descrição que tem esses vídeos para você quebrar tudo. Agora, ó. Próximo assunto, galera. Vem comigo. Funções. Meu Deus, Renato. Funções. Como é que eu sei disso de funções? Galera, função. Mas qual função? Porque quando eu falo funções, tem muito, galera. Enem adora a do primeiro grau e a do segundo grau. Adora. O Enem adora. Em especial, a função do primeiro grau. Logaritmo, exponencial, cai. Mas, cara, primeiro e segundo grau são as principais. Aqui é a principal. Até porque as questões de logaritmo, geralmente, são as mais trabalhosas. Então, cara, pula e depois tu volta. Exponencial, geralmente, não. Mas, logaritmo, quando cai, são as mais trabalhosas. Essas são as principais. A de primeiro grau, então. Por que eles gostam tanto da do primeiro grau? Porque toda função de primeiro grau é uma progressão aritmética, famosa PA. E você consegue resolvê-la sem montar aquilo. Porque tu tem que saber, né? Qual é a fórmula? F de x igual a x mais b, Renato. Qual é a fórmula do segundo grau? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Galera, função do primeiro grau. A maioria das questões, o que eles vão te cobrar? Eles vão te cobrar uma coisa lindinha ali. Vão te pedir um ano daqui a alguns anos. Vão dar um gráfico. Tu vai conseguir fazer sem montar. A maioria das questões tu consegue fazer sem montar a função, sem encontrar a função. E a do segundo grau, muitas questões saem pelos vértices. Tá legal? Então, fica ligado por que isso daqui cai muito. E dá uma olhada também em exponencial e logaritmo. Por quê? Tem caído, mas assim, principal, primeiro e segundo grau. Show de bola e logaritmo, geralmente, galera, é muito, tem muito, demora muito. São as questões, uma das questões mais difíceis. Então, vale a pena tu pular e depois tu voltar. Agora, olha só. Se tu não tá inscrito no nosso canal, cara, que isso, hein? Eu vou brigar com você. Aqui embaixo, olha, se tiver inscrito inscrever-se, clica. Você vai se inscrever e depois, clica no sininho pra ativar as notificações. E sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai vir pra aprender mais sobre o Enem e detonar. Show de bola? Agora, o sétimo e último tema. Meu Deus! Geometria, geometria, geometria. Quando a gente fala de geometria, galera, a gente tem a espacial, né? Ah, vou falar a plana, né? Primeiro, quando a gente fala de geometria, a gente tem a geometria plana, a espacial e a analítica, correto? A gente tem essas três. A gente tem essas três. E aí, o que mais cai nessa daí, galera? Na plana, velho, tu tem que mandar bem Pitágoras. Pitágoras, tu vai usar muito, Pitágoras, Áreas. Beleza? Na plana, tem que mandar bem Pitágoras e Áreas. Cai muito isso, Pitágoras e Áreas. Show? Por quê? Cai dentro de outras aplicações. A semelhança de triângulo, até tudo bem. Mas, principal, Pitágoras e Áreas, beleza? Isso tem que estar em dia com você. Agora, como você tem que mandar bem em Áreas, é até bom, por quê? Na espacial, o que eles mais cobram na espacial, galera? Sempre vem volume, volume. E para você calcular o volume na espacial, você precisa saber o quê? Calcular a área. Por quê? Volume, lembra do biso dos ácidos? Se tu não sabe, se liga agora. O volume, galera, de qualquer sólido geométrico, tirando a esfera, é o quê? Área da base vezes altura. Sempre vai fazer área da base vezes altura. Se tem biquinho, divide por três. Quais tem biquinho, galera? Quais tem biquinho? A pirâmide e o cone. Se tiver biquinho, tu divide por três. Beleza? Área da base vezes altura sobre três. Show de bola? Da pirâmide é 4, PR³ sobre 3. Não tem problema. A analítica não é tão cobrada. Mas vale a pena tu dar uma olhadinha em estudo da reta, da circunferência, ponto médio ali. Beleza? Essa é a partezinha. Show de bola? Maravilha aí. Deixa tudo isso anotado aí, galera. E, ó, se você quer seguir, se você... Eu te garanto que se tu seguir isso daí, galera, você vai estar seguindo o mesmo caminho do Samuel. Olha o Samuel aí, galera, ó. Professor, graças aos seus métodos eu tirei 900 no Enem. Muito obrigado. Sempre grato, ó. Com o método que eu te falei, ele tirou 900. E, ó, se tu não aguenta mais estudar, estudar, estudar e não aprender, escreve aqui, quero MPP nos comentários. Que a nossa equipe vai te enviar o link do nosso curso pra você entrar no grupo dos 5% e ter o mesmo resultado do Samuel. Pra não perder nada, mais nada e fazer o seu último Enem. Show de bola? E, ó, que bom que você chegou até aqui. Esse aqui é o canal Matemática pra Passar, que ajuda você a interpretar e resolver as questões de matemática pra tirar mais de 700 e fazer seu último Enem, utilizando o método MPP. Lembrando, se você quer ter o nosso auxílio nessa caminhada, o link do nosso curso com um descontão tá aqui na descrição, não perde tempo, beleza? Eu sou o Renato Oliveira e aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Até uma próxima aula, família MPP. E, ó, já bota em prática pra não perder nada. E aqui embaixo, aqui na descrição, família, aqui na descrição tem uma série de vídeos pra você arrebentar. E, ó, uma mensagenzinha de última hora, ó. Espere o melhor, se prepare para o pior, capitalize o que vier. Show de bola, você vai esperar o melhor, vai se preparar pro pior e vai capitalizar o que vier. Te vejo no próximo vídeo ou nas aulas do nosso curso. Aproveita que tá com mega descontão. Tamo junto, pra cima deles. Até a próxima. Valeu!